As equipes do Núcleo de Operações com Cães e do DENARC realizavam uma fiscalização na rodoviária interestadual de Pato Branco com o propósito de combater os crimes de tráfico de drogas e armas. Os cães varejadores de drogas foram até o guarda-volumes e localizaram cerca de 51 quilos de maconha, envolvidos em capas de bancos automotivos. Os policiais permaneceram no local para identificar quem buscaria os artigos e prendê-lo. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 20 horas, um rapaz de 20 anos chegou na rodoviária, fez a retirada dos materiais que os cães haviam indicado. O jovem foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco juntamente com os objetos apreendidos.